Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi divulgado hoje o calendário para saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O presidente Michel Temer destacou que os recursos vão permitir um aquecimento na economia. A cerimônia de anúncio foi no Palácio do Planalto. Na presença do presidente Michel Temer, de ministros e de outras autoridades, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, apresentou o tão esperado cronograma de pagamentos das contas inativas do FGTS. Gilberto Oc disse que num levantamento feito pela Caixa existem 49 milhões de contas inativas e que 30 milhões de trabalhadores vão ser contemplados. As regras para a liberação das contas inativas irão contemplar, além desses 30 milhões de trabalhadores, irão contemplar cerca de 49 milhões de contas que esses trabalhadores, homens e mulheres, têm espalhadas pelo Brasil e consolidadas pela Caixa Econômica Federal. Tem direito ao saque trabalhadores com contas inativas com contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Contas inativas são aquelas que não receberam mais depósitos depois que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. De acordo com o cronograma divulgado pela Caixa, o pagamento leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Recebem 10 de março os nascidos em janeiro e fevereiro, 10 de abril quem faz aniversário nos meses de março, abril e maio. Os nascidos em junho, julho e agosto vão receber em 12 de maio. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro vai receber em 16 de junho. E recebe em 14 de julho quem faz aniversário em dezembro. A Caixa Econômica Federal criou uma página na internet para dar informações aos trabalhadores. O banco também colocou à disposição um número de telefone para informações. O presidente Gilberto Occhi deu mais uma boa notícia. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, todas as agências da Caixa vão abrir mais cedo. Estão previstos ainda atendimentos em um sábado de cada mês. Em fevereiro será agora, dia 18, agências abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. A Caixa também no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1.891 lugares em todo o Brasil. Para que, das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, possa atender os trabalhadores que eventualmente não puderem ir durante o dia de semana. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que a medida permite o trabalhador escolher o que fazer com o dinheiro. Poupar, investir, escolher o seu investimento. Uma outra forma de beneficiar a economia é na medida em que aumenta a eficiência da aplicação. O trabalhador vai escolher onde vai aplicar o recurso. O presidente Michel Temer lembrou que o prazo termina em julho e que os saques vão permitir um aquecimento da economia. O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. O fato é que quem deixar de fazê-lo, embora aniversariando em tempo anterior, poderá fazê-lo até o dia 31 de julho. A Comissão Especial da Reforma da Previdência está reunida na Câmara dos Deputados para decidir como vai ser o cronograma dos trabalhos. E o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, já propôs um roteiro. O repórter Paulo La Salve está lá na Câmara e tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Olha, Roberto, o deputado Arthur Maia apresentou o seguinte roteiro. Um cronograma de trabalho. Ele deseja realizar nove audiências públicas e também um seminário internacional para discutir e comparar os sistemas previdenciários de diferentes países. Essas nove audiências públicas vão discutir diferentes temas, como, por exemplo, o funcionamento da Previdência Social no país, os saldos negativos que se acumulam no sistema previdenciário brasileiro e a própria proposta do governo federal para mudar as regras da Previdência Social no Brasil. Nesse cronograma de trabalho, Arthur Maia também definiu o dia 16 de março como sendo o dia em que ele vai apresentar o relatório para debates na comissão e depois para a posterior votação. Esses foram os pontos desse cronograma apresentado pelo deputado Arthur Maia. Agora há pouco, a Comissão Especial aprovou 62 requerimentos em bloco. Esses requerimentos, na maior parte das vezes, solicitam que especialistas venham até a comissão para discutir os diferentes pontos da reforma. A Comissão Especial ainda vai analisar outros dois requerimentos antes de ser iniciado a ordem do dia aqui no plenário Ulisses Guimarães. Um requerimento é para ouvir já amanhã o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano. Ele é um dos principais articuladores que elaboraram a reforma da Previdência proposta pelo governo ao Congresso Nacional. Essa audiência com Marcelo Caetano ocorreria amanhã, caso o requerimento seja aprovado na comissão. E também que o cronograma de trabalho do relator Arthur Maia possa receber sugestões até as 18 horas desta quarta-feira. Esse é um outro requerimento que ainda deve ser votado na Comissão Especial aqui na Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, definiu que na quinta-feira ainda vão ser eleitos os vice-presidentes da comissão. Por enquanto, essas são novidades aqui na Câmara dos Deputados. Roberto? Tá certo, Paulo. Obrigado, então, por essas informações. E foi aprovado o segundo plano nacional de segurança alimentar e nutricional com metas e desafios para combater a obesidade e doenças provocadas por hábitos alimentares pouco saudáveis. Quem tem os detalhes para a gente sobre essa medida é a repórter Luana Karen, ao vivo, do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Olá, Roberto. O plano tem nove desafios, 121 metas e 99 ações estruturadas para acontecer até 2019. E traz questões que envolvem a produção, o abastecimento e o consumo de alimentos. O governo destinou quase 99 bilhões de reais para pôr o plano em prática. Entre os desafios, está a fazer com que toda a população tenha acesso a uma alimentação adequada e promover também a produção de alimentos sustentáveis e mais saudáveis. Atualmente, 57% da população brasileira tem excesso de peso e 21% dos brasileiros são obesos. Roberto? Está certo, Luana. Muito obrigado pela sua participação. E esta edição termina aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto